O que é isso? A torcida do Santos ainda vai continuar a olhar para o passado, mas agora vai enxergar o futuro, radiante, como o futebol de quem é campeão. Socorro! 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 Se for dentro da área, pênalti. Se é o Super Robinho quem bate, é gol. O Homem Muralha fecha a primeira parte do espetáculo salvando o Santos nos pés de Kleber. E abre a segunda com três defesas absurdas. Pode tentar, Rogério. Você também, Anderson. Agora o Fábio Luciano. Fábio Costa é daqueles que dispensam dublês, mas não se vangloria da grande atuação. Fala como se fosse um coadjuvante. Eu não me considero responsável pelo título, eu me considero uma pequena peça na grande engrenagem que é o Santos. Espera aí, esse filme não tem vilão? Com esse soco em Robert, Fabinho garante o papel. Leão se enfesa. E o roteiro diz que o técnico tem de deixar o set de filmagem. Diz também que, para dar mais emoção, o Corinthians precisa virar o jogo. Com dois gols de cabeça. David e Anderson. Os Santistas colocam uma dose de drama a essa história. E lá no Camarim, mesmo sem ver o que está acontecendo, Leão se esboela para o seu elenco ter um final feliz. Vai ter, Leão. O Super Robinho ainda não terminou de se apresentar. O atacante deixa Anderson para trás. Cruza. E Elano acaba com o sofrimento. Depois faz a festa para cima de Kleber e Vampeta. Na sobra, Léo corta, chuta e deixa o diretor Leão em êxtase. O Campeonato Brasileiro de 2002 vai para o... Santos Futebol Clube. Por favor, subam todos ao palco para receber o prêmio. A gente sabe que vocês querem mostrar o troféu para os fãs lá da baixada. Mas antes, venham ao microfone contar como é fazer parte de uma super produção. Ajudei a minha equipe com as minhas arrancadas e vamos comemorar esse título do Campeonato Brasileiro, que é muito importante. Depois de dois vices, acho que esse título é maravilhoso. É maravilhoso. Estou muito feliz com isso. É um sonho realizado. É sempre bom você estar sendo marcado na história do futebol brasileiro. E agora minha marca está lá. Todo mundo de parabéns aí, agora é só gritar campeão. Falta só ouvir a trilha sonora. Uma canjinha, por favor. O Brasil é nosso!